Ariana Lutti! Cara, mas eu vou falar da vida da mulher nordestina, tá? A vida da mulher nordestina, ela é uma vida que ela não consegue decidir o nome do próprio filho. Sabe, isso antigamente, né? Não conseguia, já veio a mãe da Dadá, coitada, ela não escolheu um nome desses. Isso é coisa de homem, que não sabe juntar as sílabas e aí faz uns nomes feios, sabe assim? É, não, porque... Não que seu nome seja feio, Dadá, seu nome é lindo, meu amor, tá? Não. Caetano Veloso, Chico Buarque e Gilberto Gil. Ai, gente, você fala o nome de qualquer um, olha. Afe Maria. Ai, menina, ai, eu ia dizer nessa hora, ai, meu Deus, me chama de ditadura de 64 e pode prender os três em mim. Ai, eu amo esses três. Eu amo! Hein? Quem é você no sex shop? Ah, meu... Vem pra mim, entendeu? Vem pra mim essas coisas. Vem pra mim queijo e coalho. É o meu... Então, eu sou a sonsa. A sonsa. Ah, gente, eu sou crente, né? Então, eu... Mas eu vou, né? Eu fico olhando e falo, nossa! Me assustando, mas mal sabe que o que eu queria mesmo ali era ser uma bola de basquete, sair quicando de rolo em rolo, assim. Lá, minha gente, é por isso que a mulher nordestina, né, é conhecida como a mulher fogosa. Mas não é porque ela gosta muito de sexo, é porque a nossa periquita já tá suada. Sabe? Então, eu vou dar até uma dica pra quem for frígida, pra quem não tem uma lubrificação boa. Vai pra Maceió, ela garante sua vagina molhada. Vai lá. Maceió. Maravilhosa. Eu nem consegui conversar direito com elas, mas eu ia ter que conversar, né, pra não ser achatona. Então, eu ia chegar lá na roda das mães, aí as menininhas, né, novinhas, tudo com o peitinho durinho ainda. Eu ia dizer assim, nossa, vocês acreditam que meu peito caiu depois que eu amamentei? Sabe, assim? Aí eu ia ter que participar também. Eu ia dizer, nossa, tu acredita também que meu peito caiu depois da gravidez? Da gravidez, de fato, uma Bernardes em 98, mais ninguém precisa saber. Eu tava na conversa. Você sabia que dá pra reconhecer uma pessoa barraqueira pela mão? Sabe, é tipo uma quiromancia, assim. É simples. É só você ver se a palma da mão da pessoa tá bem no meio da sua cara, sabe? Eu odiei essa menina, odiei muito. Odiei muito porque eu fui muito julgada porque eu gostava de jogar futebol, né? É, daí eu gostava de jogar no time dos 100 camisas. É, eu gostava, né? E aí, né, eu tinha 19 anos e o pessoal... Maravilhoso. Era maravilhoso porque eu virei artilheira da cidade, né? Porque homem não pode ver teta que trava, né? Ai, que truque bom, você tirava as coisas. Era do sem camisa, é. E daí, menina, no chute eu fazia gol. Porque era tanto pau duro que mais parecia um jogo de gol, que não era bom. Ah! Ah!